Bom dia, bom dia, bom dia! Segunda-feira, dia 23 de janeiro, 9h55 da manhã e a nossa meta já está batida. E como eu te ensino em todos os meus vídeos, bateu a meta? Mercadão, tchau, obrigado! Você não tem que ficar operando mais. Lembrando pra você que eu sou scalper, tá? Eu fiz hoje aqui, ó, 5 operações, 100% de acerto, R$ 1.005,00, meta batida. Mercadão, tchau, obrigado! Pra você que não entende as marcações do meu gráfico, é só você assistir meu vídeo marcando o gráfico pra operar. Lá você vai ver como eu marco o meu gráfico e como eu opero quando o preço chega nas minhas marcações. Pra você entender melhor o meu operacional, é só você assistir os meus vídeos, os vídeos que têm uma duração mais longa. São vídeos de 30 minutos, 40, 50 minutos, 1 hora, 2 horas. Nesses vídeos, eu tô operando e mostrando pra você o que eu faço, exatamente o que eu faço, pra manter aquele meu resultado, pra te mostrar como eu saio no positivo todos os dias. Valeu! Pessoal, não se esqueça de deixar o seu like no meu vídeo, curte, compartilha, se inscreva no meu canal e chama aquele teu amigo que não consegue ganhar dinheiro nesse mercado pra ele assistir os meus vídeos. e você vai ver que é possível, como eu te mostro, todos os dias, tá? Vamos fazer só uma prévia aqui. Como tá o nosso mês aqui? Vamos colocar... Vamos deixar aqui só no índice hoje, tá? Bacana! Vamos colocar aqui no personalizado. Desde o começo do mês aqui, vamos ver como tá o nosso mês. Domingo, não posso colocar deão, mas não vai servir pra nada, mas vamos lá. Aí eu venho aqui, deixo ele carregar agora a plataforma. Vou vir aqui no personalizado, não carregou ainda. Deixa ele carregar meu resultado. E a gente vem aqui no personalizado. Índice dólar, que a gente operou o índice dólar esse mês. Nós fizemos aí, ó, 112 operações, não tivemos nenhum stop esse mês ainda e eu zerei só uma operação. Tá? Então, quando zera, você perde aqui no teu percentual de acerto. Eu zerei que eu não queria ser estopado. Então, eu zerei a operação, mas, ó, sem nenhum stop. O nosso resultado do mês até hoje é esse daqui. A gente fez 112 operações sem nenhum stop. Pessoal, pra manter a consistência e sair positivo todo dia, você tem que ter gerenciamento de risco, você tem que seguir um operacional e treinar esse operacional e usar o mesmo operacional todos os dias, respeitando teu gerenciamento. Se você foi estopado, encerra, amanhã tem mais. E se você ganhou a sua meta, fez a sua meta, encerra, amanhã tem mais. Só assim, você vai se tornar um trader consistente e ganhar dinheiro, como eu te mostro que é possível, todos os dias. Valeu? Muito obrigado, um grande abraço, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!